A polícia apreendeu hoje 100 quilos de maconha do tipo skank em uma casa no Tarumã, zona oeste da capital. Uma pessoa foi presa. Os entorpecentes estavam dentro da casa de Glacinei Caldas de Souza. Os 100 quilos de skank foram avaliados em 600 mil reais. O Glacinei já estava sendo monitorado aqui pelo departamento há 15 dias aproximadamente. E nós recebemos a informação hoje pela manhã que ele teria feito um transporte de uma grande quantidade de entorpecentes e essa droga estava sendo mantida em depósito na sua residência. Com a apreensão desta sexta-feira, o total de entorpecentes apreendidos pela polícia chegou a duas toneladas, 400 quilos a mais que o ano passado. Um grande trabalho. Foi mais de uma tonelada e 400 de maconha, mais de 460 quilos de cocaína. Nós tivemos também muita droga sintética. A polícia ainda investiga a origem da droga. Glacinei foi preso em flagrante. Ele vai responder por tráfico de drogas. Um problema no fornecimento de energia elétrica para a estação de água tratada do conjunto Campos Elíseos na zona centro-oeste de Manaus deve interromper o fornecimento de água para mais de 80 bairros e localidades da capital hoje à noite e também amanhã. A informação foi divulgada pela empresa Manaus Ambiental. A equipe técnica da concessionária trabalha para tentar reestabelecer o sistema. E hoje foi dia de fazer aquela fezinha na loteria. Muita gente não quis deixar para amanhã. A mega cena da virada vai pagar 225 milhões de reais. Já pensou, hein? O que você faria se ganhasse 225 milhões de reais? Eu comprei uma casa, né, para minha família. Um sítio para passar final de semana. Tratar e montar uma microempresa aí para se manter. Principalmente ajudar minha família, né, que é muito dinheiro, né, para uma pessoa só, né. Uma pessoa só para gastar tudo isso é graça, né. É, todos esses desejos serão possíveis para o sortudo que faturar o prêmio da mega cena da virada. Por isso, vale a pena aquela fezinha de última hora. Tem que fazer uma fezinha. Pode ser que Deus dê sorte aí. Vamos ajudar um pouco de gente aí também, né. Quem joga tem uma esperança, né. E a esperança é a última que morre, né. A movimentação hoje foi grande nas loterias aqui de Manaus. Todo mundo querendo começar o ano novo milionário. Quem nunca pensou em ser milionário? Ainda mais com um prêmio de 225 milhões de reais, não é mesmo? E parece que esse dinheiro todo estiga o desejo e os sonhos dos brasileiros. É muito dinheiro, né. Eu não queria ganhar sozinho, não. Queria ganhar com mais de 10, 20. Agora, o que dá para fazer com tanto dinheiro? Se aplicado no banco, o prêmio rende 1 milhão e 400 mil reais por mês. Só carros populares dá para comprar 75 mil, se o valor de mercado for de 30 mil reais a unidade. Mas quem preferir imóveis e escolher, por exemplo, a Ponta Negra, poderia comprar 112 apartamentos como esse. Alguém arriscaria? Comprava um aí para passar final de semana. Além das apostas individuais, os manauenses também vão tentar a sorte nos famosos bolões. Quantidade de apostas, 10 apostas no máximo. Valor da aposta, 4 reais no mínimo. E a quantidade de apostadores, que é no máximo 100 apostadores. Até vereador vai apostar no bolão da Mega. Quem não joga não tem esperança, não tem expectativa, né. Então eu quase não jogo, mas na virada eu quero entrar 2017 bem com dinheiro no bolso. E neste sábado, último dia para as apostas, as loterias vão ficar abertas até meio-dia aqui na capital. Daqui a pouco, o sexta movimentada no comércio na área central de Manaus. Roupas e sapatos eram os produtos mais procurados. E ainda, a amazonense é preso no Espírito Santo depois de agredir uma zeladora. Nós voltamos já já.